O Diário de Grosso recebeu algumas denúncias sobre a população, sobre o vazamento d'água, faz mais de quatro dias, está estourando o calçamento, o asfalto aqui da Manoel Firmino. Realmente, apesar de quatro dias para cá, está fazendo um estrago muito grande no asfalto e até agora a casa não compareceu. Já houve denúncia, a população foi lá, mas ainda continua do mesmo jeito. Então a gente vai postar no Diário de Grosso para que possa haver alguma procedência em relação ao vazamento d'água na Manoel Firmino. Diário agradece e uma boa tarde.